Música Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Panorama. Aqui você fica por dentro do que acontece no Parlamento Capixaba. Nesta edição você vai ver em destaque. A Frente Parlamentar ouve sugestões de consultor em inovação e estratégia sobre o uso dos recursos do Fundo Soberano. CPI de maus-tratos aos animais recebe denúncia de prática de zoofilia e resgata cães com ajuda policial. Seminário promovido pela CIP do Rio Doce discute as consequências das ações humanas sobre o meio ambiente. Música A CIP, a Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos do Rio Doce, promoveu um seminário para discutir as consequências das ações humanas sobre o ecossistema. O evento fez parte das comemorações da Semana Mundial do Meio Ambiente e reuniu estudiosas do assunto. A Assembleia cediu o seminário com o tema Impacto Ambiental – Ação Humana sobre o Meio Ambiente. A iniciativa foi da CIP, a Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos do Rio Doce, que tem o deputado Marcos Garcia como um dos membros. Infelizmente, algumas pessoas ainda brincam com a natureza e a natureza tem mandado sinais. E, infelizmente, muitas coisas vêm acontecendo. Mas é preciso conscientizar. Precisamos se reunir mais e conversarmos para que nós possamos, juntos, transformar esse planeta. Para que nós possamos, no futuro, ter um planeta mais autossustentável, para que nós possamos ter vidas melhores, para que nós possamos ter uma água de qualidade, para que nós possamos respirar um ar realmente puro. A mestre em Política Social, Tânia Maria Silveira, fez uma reflexão sobre consumo sustentável, estilo de vida ecológico e conflitos ambientais, a partir da abordagem sociológica. Para evitar o consumismo, é necessária uma consciência do que, de fato, eu tenho necessidade. Se a gente não medir as consequências da nossa necessidade, a gente gasta exageradamente, a gente desperdiça e isso não faz bem nem para o bolso, nem para a sociedade. A bióloga e mestre em Oceanografia Ambiental, Cíntia Varzan, também falou sobre os impactos do consumo no planeta. Ela fez uma reflexão sobre nossas escolhas e os desafios da atualidade. A gente tem aí algumas questões como o plástico, que é o desafio do século, a gente pode considerar em relação a todo o prejuízo que vem sendo causado e a forma como nós não temos como controlar o que já foi feito. E a dificuldade também em trazer novas posturas e novos produtos que suspendam esse costume que a gente já adquiriu ao longo de um século, pelo menos, de utilizá-lo. Então, o plástico é uma das questões que traz bastante preocupação. A nossa forma de se alimentar também, que a gente consome por mais planetas disponíveis do que a gente teria também em termos de alimentação. Então, é fazer com que as pessoas tenham consciência do custo em água, do custo em emissão de gases, do custo em derrubada de mata pelo que está no seu prato, e do custo para toda a vida marinha e, por conseguinte, para a nossa atmosfera e para as nossas próprias vidas, por exemplo, pelos seus itens de plástico adquiridos e jamais reaproveitados. Para o coordenador administrativo da CIP Rio Doce, o objetivo do seminário foi alcançado. As professoras estão aqui e trouxeram para vocês, para todos nós, essas informações, para que possamos nos nutrir dessa informação, mas mais do que isso, que sejamos multiplicadores de tudo aquilo que nós ouvimos aqui. Seja lá na comunidade de vocês, na casa, na faculdade, na reunião lá pedagógica da faculdade, da escola. Então, o propósito nosso é esse. Não é somente comemorar, que é muito importante, mas é fazer com que esse grupo que está aqui presente possa exercer aquilo que nós achamos que deve, que é multiplicar, levar essa consciência da necessidade da preservação para as pessoas no nosso vínculo, no nosso dia a dia. Dentro das comemorações relativas ao meio ambiente, uma sessão solene da Assembleia condecorou pessoas e instituições envolvidas em atividades de preservação ambiental. Em evento que marcou a data de 5 de junho, o Dia Mundial do Meio Ambiente, pessoas e instituições que se destacam em ações de preservação ambiental foram condecorados pela Assembleia Legislativa. 30 homenageados receberam a comenda Roberto Kautsky, nome do botânico capixaba, especialista em orquídeas, que faleceu em 2010, aos 86 anos de idade. O repórter Vinícius Batista, da TV Gazeta Norte, foi um dos condecorados. Ele fez reportagens sobre o impacto no norte capixaba da tragédia da lama da barragem da Samarco, que se rompeu em 2015 e poluiu o Rio Doce, no trajeto entre Mariana, em Minas Gerais, até a sua foz no litoral de Linhares. Nós da Rede Gazeta, acompanhados de biólogos, de professores do IFES, fizemos um diagnóstico completo do lado capixaba do Rio Doce, exatamente um ano antes da tragédia de Mariana. Então ali nós conseguimos fazer o último diagnóstico do Rio Doce sem esse impacto da lama. E um ano depois, que eu estava refazendo essa descida para a Globo News, aconteceu a tragédia. E a gente sabe que no Brasil, às vezes, as decisões demoram muito a serem cumpridas, e as respostas demoram muito a ser dadas. Então eu acredito que a imprensa é fundamental para cobrar. O parlamento reconheceu também a importância de quem recolhe das ruas o lixo e objetos jogados por pessoas que ainda não têm consciência sobre os danos ambientais que provoca. Ex-catador de papel, garrafas pets e latas de alumínio, Everaldo Oliveira esteve entre os homenageados. Ele hoje atua numa cooperativa de recicláveis de Linhares. Para mim é uma honra, né, estar aqui apresentando a minha associação onde eu trabalho. Tinha vezes que ninguém conseguia andar na rua. Com muito papelão, muito prasco. Eu acredito que 100% do material de Linhares vai para a nossa associação, né. Precisamos do desenvolvimento? Sim, com certeza. Precisamos de emprego, renda. Mas ele não pode acontecer a qualquer custo. Às vezes as pessoas falam, ah, mas não podemos perder uma grande empresa, essa empresa gera tanto emprego. Gente, mas aí é melhor perder o emprego do que perder a vida. A natureza é fundamental para a vida. E tudo o que fizermos contra ela recai sobre nós. Em mais uma rodada de discussão sobre os projetos do Fundo Soberano e Fundo Estadual de Infraestrutura, a Frente Parlamentar ouviu sugestões de consultora em inovação e estratégia sobre as melhores formas de aplicação do dinheiro. O Fundo Soberano será formado pelos recursos da exploração de petróleo e gás natural no Estado. Os projetos são de iniciativa do governo e tramitam na Assembleia. Pesquisa, desenvolvimento e tecnologia. Essas são as principais áreas sugeridas pelo consultor em inovação e estratégia, Evandro Millet, para a aplicação dos recursos provenientes do Fundo Soberano e do Fundo Estadual de Infraestrutura. Um dos principais pontos destacados pelo convidado foi investir recursos para melhorar a estrutura digital do Estado, os sistemas de comunicação e o acesso à internet. As empresas hoje, quando vão se instalar, elas procuram infraestrutura, procuram gente, procuram logística, mas procuram muito essa parte digital cada vez mais. A gente sabe disso. Todo mundo depende de comunicação, precisa de comunicação, precisa ter acesso rápido, precisa ter capacidade. Em muitos locais do Espírito Santo, ainda você tem um acesso precário. de comunicação, por exemplo, não só para a indústria, mas como para o turismo também. Eu citei o Caparaó, citei Pedra Azul, a região de Pedra Azul, que você não tem ali uma, todo mundo sabe, a gente não consegue muitas vezes falar em determinados locais ali. Se você tiver a estrutura dessa, melhora o turismo, atrai empresas, porque ela tem essa infraestrutura fundamental hoje em dia na decisão de investimento das empresas. Para o consultor, é preciso equilibrar os investimentos em infraestrutura e em pesquisa e desenvolvimento. Alguma coisa que vai crescer muito é o comércio eletrônico. Hoje o Brasil, o comércio eletrônico, no Brasil representa uma coisa de 5% do comércio geral. Em outros países, isso é 15%, 20%. Então o Brasil vai crescer muito com isso. Comércio eletrônico, você pede, mas alguém vai te entregar o produto. Então você precisa de estrada, precisa de porto para entregar as coisas. O Espírito Santo tem uma vocação para essa área, para organizar centros de distribuição, para a ciência de logística. Então você aproveitar esse comércio eletrônico para fazer essa infraestrutura é importante. Então a infraestrutura é importante, o porto, a estrada, etc. Mas tem que prestar atenção que ninguém dá bola muitas vezes para a estrutura digital no Estado. De acordo com o presidente da Frente Parlamentar do Fundo Soberano, as informações colhidas irão embasar os deputados na análise dos projetos. Nós vamos levar todas essas propostas para o plenário semana que vem na discussão do Fundo Soberano. É importante que o Capixaba nos acompanhe, porque esse dinheiro é um dinheiro público e que tem que ser empregado para a melhoria de vida de toda a população do Estado do Espírito Santo. CPI, que combate maus tratos contra os animais, recebeu denúncia de prática de zoofilia e resgatou cães com ajuda policial. Representantes do Conselho Regional de Medicina Veterinária e da Sociedade Protetora dos Animais também acompanharam a operação em Vila Velha. Dois cachorros que supostamente sofriam abusos foram resgatados pela CPI dos maus tratos contra os animais em uma diligência da Polícia Civil em Vila Velha. A CPI recebeu uma denúncia acusando o dono dos animais, um aposentado de 82 anos, de praticar atos de zoofilia. Tem 15 dias que essa denúncia chegou, chegou com imagens que chocaram, que chocou todos nós e por isso nós procuramos saber melhor. Com isso o delegado também, ele fez todas as recomendações necessárias para um caso como esse e nos acompanhou, a Polícia Civil nos acompanhou junto com o Conselho Regional de Medicina Veterinária e com alguns protetores de animais, para que a gente pudesse estar aqui fazendo esse trabalho, essa operação visando resgatar os animais, livrar os animais desse infortúnio, desse maus tratos caracterizado, que foi através de vídeo e também agora pelos exames que serão feitos pelos médicos veterinários do Conselho Regional de Medicina. Inicialmente, quando chegaram à casa do acusado em Vila Velha, os policiais não o encontraram. Em posse do mandado de busca e apreensão, os policiais entraram na residência onde estavam os cachorros. Pouco tempo depois, quando retornou à residência, o idoso foi detido. Quem é que está fazendo isso? É a alma do senhor ou é o senhor? É o senhor? Sim. Então, vamos lá. O senhor confessa, então, é o senhor? Sim. Delegacia. Ele foi encaminhado à Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente para prestar esclarecimentos. É muito triste, muito chocante, a população em volta já sabia dessa situação, os animais estão muito arredizos, o cachorro, a gente vê que o cachorro está com medo e a gente fica chocado em saber, em perceber a perversidade humana, a covardia com o animal irracional, indefeso, que é preso e que é contido pelo agressor para poder estar sendo usado por atos libidinosos. Na medida da gravidade do problema, a gente faz uma diligência identificando, a gente recolhe o animal e coloca o denunciado para ser investigado pela polícia e pelo Ministério Público. Representantes do Conselho Regional de Medicina Veterinária e da Sociedade Protetora dos Animais também acompanharam a operação. Os cachorros vão passar por uma bateria de exames para apurar indícios de maus tratos e averiguar o estado de saúde dos mesmos. Em seguida, serão encaminhados para um abrigo em Manguinhos, na Serra, até estarem aptos para adoção. E o Jornal Panorama de hoje vai ficando por aqui. Mais informações sobre as atividades do Legislativo você encontra em nosso site e em nossas mídias sociais. Obrigada pela companhia e continue ligado na TV Assembleia, seu canal cidadão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho